Ó, olha o WhatsApp, hein? Manda aí, Mitch. Pode ouvir na live ou não? Deixa eu ver primeiro. Mano, esse Mitch é muito idiota, velho. Olha isso, rapaziada. Mano. Bane um cara aí da sua live. Ele chama Vitor Lucas. Eu tava com 160 pessoas em live. Ele veio aqui no meu chat. Falou que você tava on. Já caiu pra 50, entendeu? Bane esse cara daí. Mano, o Mitch tava me falando. Véi, parece que quando eu abro live, os moleques fazem assim, ó. Tá o Mitch lá em live. Tá com 100 pessoas. Aí chegou um Vitor Lucas. Bequinho online. Chegou o Vitor Lucas. Fala bem que é online. Dizendo o Mitch. Ele tá com 50 pessoas. Dez pra 50. Tá com 150 pessoas. Dez pra 50. Eu vou até conferir agora. Porque se for mentira. Vou abrir aqui. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Mano, esse moleque, cara. Ele se perde muito, parça. Tchau. Tchau.